Senhoras e senhores, aqui estão os nossos cristãs, os cadernizandos e cadernizandas que foram preparados para receber o sacramento da confirmação. Eles tiveram a oportunidade de vencer na fé com a consciência do povo da sua vida. São membros de nossa comunidade, alguns que vieram de outra comunidade para receber hoje o sacramento da confirmação. Tenho a satisfação com a comunidade de Deus. Senhoras e senhores, cada um de nós, a manifestação de Deus, o sacramento da confirmação, o sacramento da confirmação, o sacramento da confirmação, o sacramento da confirmação e o sacramento da confirmação. E assim, o sacramento da confirmação, o sacramento da confirmação. Parecemos pesquisadores do sacramento, a sua educação de ninguém, que nos obriga a todos. por isso que você falou um pouco de salvação sobre o livro do Código ou também, bem disposto foi o filho de Amado então, você está fazendo em nome de todos os seus colegas companheiros na formação para receber o sacramento da Código você ouviu um lado dizer que o Manecote certamente encontrou os catequistas de vocês em outras palavras ele disse assim não há um esses três lados que eles perqueteem toda semana na igreja qual o resto de três lados são gente boa não não quer o povo alguma apoiar os corruptos muito nem ser corrupto não levantar os povos dos povos adultos quer respeitar os povos quer participar da igreja e dar testemunho de Jesus Cristo isso eu não fiz eu vou fazer isso de casamento elegite os sucessores apóstolos vou confirmá-los na fé que vocês aceleram o batismo conforme o seu pedido parabéns que é a a a a a e a Obrigada.